Música Professor Jorge Megid Neto Professor Jorge Megid Neto possui licenciatura em física pela Unicamp, mestrado em educação, ensino de física e doutorado também em ensino de física. Ele é professor aqui da faculdade de educação, foi diretor da faculdade de educação, foi diretor associado também da faculdade de educação e também foi coordenador do programa Multinidades de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Matemática da Unicamp. Obrigado, professora Elisabeth, queria cumprimentar a todos aqui que estão nos ouvindo nesse momento, também meus colegas de mesa, é um prazer estar aqui e agradecer o convite dos organizadores para que pudesse vir, debater, quem sabe também com o professor Ricardo, desagradar a gregos, você falou gregos e goianos? Hã? A mineiros e goianos. Então você não ia, não pretendeu desagradar os sulistas. Mas o Marcelo saiu daí, ele vai voltar daqui a pouco para debater com você. Bom, muitos já me conhecem, sabem que todas as vezes que eu abordo alguma dessas questões do campo de pesquisa e ensino de ciências, eu retomo um pouco a história da nossa área, peço desculpas àqueles que já conhecem até melhor do que eu, essa história mais pregressa, mas talvez alguns colegas aqui não conheçam, e espero poder dedicar mais tempo a comentários a respeito dessas articulações possíveis entre as diferentes modalidades de pós-graduação. Então a minha intenção era trabalhar um pouco a questão da área de pesquisa e ensino de ciências e como os mestrados profissionais foram se constituindo no interior dessa área e dando um destaque mais recente agora para o mestrado nacional profissional de ensino de física, que a professora Iramaya já bem abordou aqui. Eu vou trazer talvez alguns complementos apenas. e lembrando que o MNPF não é caracterizado do ponto de vista da CAPES como pertencente à área de educação ou área de ensino, não pertence a nenhuma dessas duas áreas, mas nós consideramos, eu considero pelo menos, que faz parte do campo de pesquisa e ensino de ciências no Brasil. Também eu vou me fixar mais em ensino de ciências, seja entendido nas suas diferentes modalidades, física, química, biologia, geossciências, e não vou fazer nenhuma abordagem com respeito ao ensino de ciências e ao ensino de matemática, sabendo que a área de ensino, ou a antiga área 46, originariamente ela se constituiu como área de ensino de ciências e matemática. Então, temos que lembrar que nas décadas de 50 e 60, houve um grande movimento de renovação do ensino de ciências no Brasil, gerado em parte por movimentos estrangeiros, principalmente nos Estados Unidos, mas também gerado por demandas próprias do país, já desde 1948, estimulados pelo IBEC, que era vinculado à Unesco, e a partir de 59, com o começo das traduções dos projetos norte-americanos aqui no Brasil, nós tivemos uma grande difusão de inovações educacionais, que tinham muito essa característica do que hoje se faz nos mestrados profissionais. Eu chamo atualmente isto, na época, isto nem era considerado pesquisa, lá nos anos 50 e 60, mas eu chamo isto, com base em literatura científica, na área de metodologia de pesquisa, como pesquisas de desenvolvimento, ou, como em outros momentos eu vou falar, pesquisas de desenvolvimento de processos e produtos educacionais. Esse é um modelo de pesquisa que tem bastante caracterizado na literatura. Alguns mestrados profissionais desenvolvem apenas a etapa de produção do material, não chegam a fazer a sua aplicação e avaliação. No caso do mestrado nacional de ensino de física, os estudantes têm que fazer o desenvolvimento de um produto educacional, a aplicação e avaliação. Aí nós poderíamos, inclusive, caracterizar esse modelo de pesquisa como pesquisa experimental sem grupo de controle. Então, cai, tanto podemos entender a pesquisas de desenvolvimento como aquelas que só elaboram o produto educacional, o processo educacional, como aquelas que desenvolvem a aplicação e avaliação numa característica de pesquisa experimental. Então, para aqueles que não conhecem, vários projetos norte-americanos que foram traduzidos para o Brasil, e eles tinham esse movimento de serem traduzidos, treinados professores, na época era o termo que se usava, treinamento de professores para utilização desses projetos, projetos, produção de materiais didáticos, implantação dos projetos nas escolas. Por alguns anos, esse movimento, essa dinâmica ocorria, depois, devido a muitas dificuldades, seja para utilizar projetos que tinham um currículo, mais próprio de outro país, mas, pelas dificuldades dos professores em trabalhar com experimentos de laboratório, preparação de experimentos, arrumação do laboratório, não tinham monitores, rapidamente os projetos deixavam de ser desenvolvidos nas escolas. Nós temos alguns exemplos aqui dos projetos na área de ensino de física e de ciências de equivalente a fundamental 2. Kits também, tipo, faça você mesmo, que eram produzidos naquela época. Pouco depois, começaram a haver uma série de produção de materiais nacionais, com a perspectiva de que, sendo produzidos aqui no país, teriam uma penetração, uma difusão maior nas escolas, mas isto também não aconteceu. Mas a riqueza desse material ficou muito direcionada para os cursos de formação de professores. Os cursos de licenciatura na época, licenciatura em ciências, principalmente, de curta duração ou de longa duração, utilizavam em muitos projetos estrangeiros ou nacionais, para a formação inicial dos professores. Se eles não impactaram fortemente as salas de aula da educação básica, eles impactaram, com certeza, os cursos de formação inicial de professores. Uma outra lista de projetos, nas diferentes áreas, física, química, biologia, ciências do fundamental, ciências da natureza, educação ambiental, alguns projetos nacionais. Algumas carinhas aí. E também a produção de revistas, que na época eram revistas mais voltadas para o professor. Duas que foram muito importantes, revistas de ensino de ciências e as ciências para crianças. Algo semelhante ao que o professor Ricardo comentou, da química nova na escola, que é um referencial muito importante na atualidade, para professores que querem obter maiores informações para o desenvolvimento das suas práticas. Em 65, nós temos o primeiro programa de pós-graduação em educação, na PUC do Rio de Janeiro. A partir disso, foram criadas outras pós-graduações em educação, onde tinham linhas de pesquisa ou professores específicos que desenvolviam trabalhos no campo do ensino de ciências. Especificamente, como pós-graduação em ensino de ciências, a gente tem a linha de pesquisa em ensino de física da Federal do Rio Grande do Sul, de 71. E o primeiro programa, propriamente, de pós-graduação, é o mestrado em ensino de ciências, modalidade física na época, hoje já é modalidade física, química e biologia. Uma parceria, então, entre o Instituto de Física da USP e a Faculdade de Educação da USP. Aqui eu gostaria de salientar esse programa, até recentemente, de mestrado em ensino de ciências da USP, ou o que nós chamamos de Interunidades de Ciências da USP. Esse programa que congrega a Faculdade de Educação, Estudo de Física, Estudo de Química e Estudo de Biociências, é um dos dois programas que mais produzem pesquisas em nível de pós-graduação, mestrado e doutorado, hoje já há vários anos tem doutorado também, no campo do ensino de ciências. E ele foi constituído, desde o seu início, como uma parceria entre um instituto específico, o Instituto de Física, pesquisadores que não tinham ou tinham muito pouca experiência com pesquisa na área de educação ou pesquisa na área de ensino, numa parceria com pesquisadores da Faculdade de Educação, em grande maioria, que já tinham essa experiência. Então, uma das defesas que eu faço, ao invés de a gente fazer os isolamentos entre modalidades de programas, é nós pensarmos na importância que foram essas parcerias, principalmente ali na USP, e repensarmos hoje a necessidade de estimularmos essas parcerias, entre pesquisadores da área específica, para não chamar da área dura, e pesquisadores do campo da educação e do campo do ensino. As primeiras defesas aconteceram em 1972, mas o que eu considero como a primeira defesa na área de ensino de ciências no Brasil, seja mestrado ou doutorado, com características similares ao de um mestrado profissional, embora essa era um doutorado, num programa de educação, foi a tese de doutorado do professor Rodolfo Caniato, orientado por José Goldenberg, só para vocês verem, que se chamou de um projeto brasileiro para o ensino de física, e nos seus três volumes, seja na parte, entre aspas, de apresentação do trabalho, seja nos dois anexos que traziam o produto, quando se olha este volume ou este, ele é o que nós chamamos hoje de produto, então aqui eu tenho a pesquisa em si, ou o relatório da pesquisa, e aqui eu tenho os produtos, muito parecido com o que se faz no mestrado nacional de profissional em ensino de física, onde os alunos têm que fazer uma dissertação, e também têm que apresentar um produto, não apresentam apenas o produto, como acontece em outros mestrados profissionais. Então, isto não é novidade, o início da nossa área foi muito próximo a isto, a nossa área de pesquisa em ensino de ciência, eu trouxe um exemplo aqui, muito relevante, uma tese de doutorado, de um programa de educação, feita por um pesquisador em ensino de física, de renome nacional, cujo seu doutorado era um produto educacional. Nesse trabalho do caniato, não tem nem a aplicação e a avaliação, ele se caracteriza mesmo como uma pesquisa de desenvolvimento de produto, não como uma pesquisa experimental de aplicação e avaliação. Ele relata no primeiro volume, algumas aplicações que fez em escolas, em cursos de treinamento de professores, mas muito brevemente, não foi objeto da pesquisa, aplicar e avaliar os resultados. O objeto da pesquisa foi o desenvolvimento de um produto educacional. Para quem conheceu, como eu, fui formado pelo volume, o céu e o volume mecânica do caniato, veja a importância que se dá a isso. Mais para frente um pouco, nós tivemos uma reedição em outros parâmetros, mas também nessa perspectiva de produção de material didático e de processos educacionais. Trouxe o exemplo aqui do GREF, Grupo de Reelaboração do Ensino de Física, um grupo que por mais de 15 anos, se não 20, junto ao Instituto de Física da USP, desenvolveu, com a participação de professores da escola básica, muitos deles faziam mestrado, outros não, alguns faziam mestrado, depois faziam doutorado, dentro dessa perspectiva de desenvolvimento de processos inovadores de ensino e de produção de material didático associado a esse processo. Então, várias pesquisas do GREF, eu trouxe três aqui, vejam que é uma da Federal do Rio Grande do Norte, embora o trabalho tenha começado no Instituto de Física da USP, se expandiu para vários estados, num mestrado em educação, cujo trabalho é elaboração e aplicação de uma estratégia de ensino sobre os conceitos de calor e temperatura, com base na proposta do GREF. Aqui um mestrado em ensino de ciências do Interunidades da USP, aqui um outro mestrado em educação, da Federal de São Carlos, acendendo algumas luzes e tomando uns choques, a proposta para o ensino de eletromagnetismo do GREF. Então, vejam que nos mestrados acadêmicos ou nos doutorados acadêmicos em educação, nós sempre tivemos a presença de pesquisas que eu estou chamando de desenvolvimento de produtos e processos educacionais. aqui eu trouxe outros exemplos do grupo de pesquisa em ensino de química do Instituto de Química da USP, que também é na mesma linha do PEF, do GREF, desculpa. Queria discutir aqui com vocês um quadro mais ou menos atual, de 20 de março de 2015, como estão distribuídos as nossas modalidades, mestrados acadêmicos, mestrados profissionais e doutorados em educação, em ensino, que é a antiga área de ensino de ciências e matemática, que foi constituída em setembro de 2000, e depois, eu não sei se em 2011, eu acho, virou área de ensino apenas, 2011, não é isso? 2011, se transformou em área de ensino. Na época, ensino de ciências e matemática, ela tinha, em geral, programas na área de ensino de ciências, de educação matemática, de educação ambiental, de educação e saúde, principalmente, nessas áreas. Depois, com a transformação para a área de ensino, com a mudança para a área de ensino, começaram a ser abertos programas, mestrados acadêmicos, mestrados profissionais, na área de engenharia, na área de direito, em outras áreas. Não sei como isso vai se expandir desde então. Vejo o impacto só de um dos nossos mestrados nacionais, o mestrado profissional ensino de física, com 46 polos, a Ilamaya trouxe agora, que a partir de 2015, com o ingresso de novos polos, que começarão a funcionar em 2016, isso poderá chegar a 66, todos eles de mestrados profissionais. Então, cada um desses polos acaba se constituindo, embora seja um mestrado em rede nacional, mas acaba se constituindo como um mestrado específico. A gente pode contabilizar, por exemplo, se a gente ingressar com um mestrado de matemática, o profimático, o professor Marcelo comentou, 90 e poucos polos, teríamos que ingressar nesta coluna aqui, com outros 90, para vocês verem o impacto desses mestrados nacionais, dentro das áreas que tradicionalmente vêm trabalhando, com a questão da pós-graduação em educação e ensino. Aqui eu fiz uma distribuição mais difícil de olhar, talvez, mas colocando em azul, mais forte educação, verdinho ensino, e o mestrado nacional profissional de ensino de física, mas mais para mostrar para vocês, o impacto, em termos de interiorização, e de fugir da centralidade, no eixo sudeste e sul, em termos dos mestrados profissionais. Nós temos seis mestrados profissionais, dentro do profissional de ensino de física, isso no universo, comparativamente com 20, que existiam até então, seja em educação, desculpa, no universo de seis que existiam até então, de profissionais, ou se juntar todos os programas, em educação, ou em ensino, 20, quer dizer, 16 equivale a 30% dos programas de pós-graduação que se tinha no norte, num único mestrado nacional em rede. No nordeste, algo parecido, em termos de 65 programas, 12 são de mestrado profissional, quer dizer, vieram, o mestrado profissional em ensino de física, veio a crescer outros 12, isso dá na faixa de 20%, enquanto aqui no sudeste e no sul, se vocês perceberem, 15 e 8, no universo de 150, ou de 100, isso dá na faixa de 10% ou mais baixo. Ou seja, em termos de distribuição percentual, o mestrado nacional de ensino de física, vem trazer uma porcentagem maior de programas, para as áreas, para o norte e nordeste, do que para o sudeste e o sul. O centro-oeste tem uma produção pequena, comparativamente com o nordeste e o norte. Outro detalhe é que muitos desses polos, do mestrado nacional, como a Iramaya comentou, eles não estão, a grande maioria não está nas capitais, ou quando estão vinculados a instituições, cuja sede é na capital, e em geral eles estão em campos mais do interior. Então, o impacto da interiorização, digamos assim, dos programas de pós-graduação, com os mestrados profissionais, é muito grande. Em termos de estimativa da produção, nós temos cerca de, entre 72, que foram as primeiras defesas, na área de ensino de ciências no Brasil, em termos de mestrado e doutorado. Até 2014, uma estimativa da faixa de 6 mil dissertações e teses já produzidas, só para vocês terem ideia do crescimento, nos 30 primeiros anos, 1.200 trabalhos, em cerca de 33 instituições, e nos últimos 15 anos, o quase isto, quatro vezes mais, e com uma perspectiva de quase três vezes mais instituições participantes. Então, a área de pesquisa e ensino de ciências está crescendo, crescendo muito, quase que exponencialmente nos últimos 10, 15 anos, e os mestrados nacionais vão fazer esse número ampliar mais ainda. Hoje nós temos cerca de 500 defesas ano, em mestrados acadêmicos, doutorados, ou mestrados profissionais locais, na área de ensino de ciências. Aqui eu não estou pegando matemática, nem trabalhos em outros campos da educação. Cerca de 500 defesas ano. Só o mestrado nacional de ensino de física, ou profissional de ensino de física, prevê em torno de 200 dissertações ano, em média, se ele continuar ativo. Tivemos uma turma em 2013, depois uma turma em 2014, em 2015, ingressos residuais, agora em 2016 entrarão novas turmas, que praticamente poderão manter essa produção. Claro que se a gente agregar a isto, os mestrados nacionais, ensino de biologia, ensino de química, se agregarmos os 2 mil trabalhos do Prof.MAT já produzidos, isso vai crescer astronomicamente. Alguns dados do NPF, mas a Iramaia já passou até dados mais atuais do que esse. E alguns comentários finais que eu queria ressaltar. Primeiro, essa questão de pesquisas que tratam de produção de materiais didáticos e processos educacionais por professores da educação básica, e não somente por especialistas. Eu acho que o que os mestrados profissionais, não só os nacionais em rede, mas aqueles que já foram criados na antiga área de ensino de ciências e matemática da CAPES, desde 2000, esses mestrados profissionais vieram trazer uma nova perspectiva, uma, digamos assim, retomada do que se fazia nos anos 70, principalmente na nossa área. Mas, enquanto naquela época aquilo era centralizado nos especialistas das universidades, agora são os próprios professores da educação básica, que são os protagonistas, como o professor da manhã nos falou aqui, são os protagonistas dessa produção. Um processo de formação e serviço, que, discordando talvez de algum colega aqui da banca que falou à tarde, da mesa que falou à tarde, eu continuo acreditando que a pós-graduação é um processo de formação continuada. Embora ela tenha se constituído, tanto o mestrado quanto o doutorado, numa perspectiva de de produção de quadros para o ensino superior, é assim que os planos nacionais de pós-graduação falavam sobre a pós-graduação nos anos 60 e anos 70, constituição de quadros docentes para o ensino superior, mas desde do que eu me conheço como docente, para mim a pós-graduação sempre foi uma formação, ou continuada, ou em serviço, além da produção e da geração de novos conhecimentos. Eu, quando comecei a dar aula em 79, em 83, eu já fazia mestrado acadêmico, mas a minha pesquisa tinha a ver com a minha prática docente. Depois, em 93, quando eu entrei no doutorado acadêmico, a minha pesquisa de doutorado era também relacionada com a minha prática de professor, deixei a prática de professor do ensino médio. Só quando eu entrei na universidade, em 96, tive que modificar esse foco. Mas a ideia de que formação continuada e no caso dos mestrados profissionais, formação em serviço, é algo que tem que ser valorizado em grande medida dentro da própria pós-graduação. Claro que cursos de extensão, aperfeiçoamento e especialização são mais propícios, mas nós temos que reconhecer, eu tenho uma hipótese, ainda não tenho dados para validar essa minha hipótese, mas são próximos a isso, cerca de 70% daquelas 6 mil dissertações e teses que foram defendidas na área de ensino de ciências no Brasil até hoje, 70% na hipótese que eu faço eram de professores da educação básica que faziam o seu mestrado e o seu doutorado em diferentes modalidades de pós-graduação. Ou seja, eles eram professores e faziam pós-graduação. Isso não deixa de ser, tem que ser considerado como um processo de formação e serviço. A interiorização da pós-graduação que eu já comentei, o ingresso significativo, desculpa a falha aí, significativo de novos orientadores e formadores e professores. Isso é uma outra coisa que a gente tem que considerar quando pensa nos mestrados profissionais e principalmente esses últimos mestrados profissionais em rede. Os pesquisadores do campo da educação ou do ensino, aqueles de carteirinha que historicamente vieram oriundos de programas de pesquisa no campo da educação barra ensino, não dão conta de formar todos os professores necessários nesse país nas diferentes áreas. Nós temos que contar com a colaboração dos professores dos diferentes institutos. Eu já fui diretor da faculdade de educação aqui da Unicamp, fui também vice-diretor e eu enfrentava discussões na minha faculdade com respeito a isso. Vamos deixar todos os cursos de licenciatura sob responsabilidade da faculdade de educação. Nós não damos conta, nem se quiséssemos, nós não damos conta. E outra coisa, a atuação profissional de um docente de educação básica não está alicerçada apenas em teorias pedagógicas, em conteúdos pedagógicos ou em didática, como o professor Marcelo comentou. Por outro lado, aqui que vem o meu destaque especial, também a profissão de um docente da educação básica não está alicerçada em conteúdos específicos. Não dá para a gente continuar trabalhando com essa dicotomia. Institutos lidam com conteúdos específicos, faculdades ou centros ou departamentos de educação lidam com teorias pedagógicas, com didática, com métodos e estratégias de ensino. Nós temos que caminhar cada vez mais o que não é realidade das nossas instituições de ensino superior para programas de formação compartilhados em parceria, colaborativos. Então, na perspectiva de quem faz pesquisa no campo de educação ou pesquisa em ensino, na minha perspectiva, ter o ingresso de uma grande quantidade de colegas de outros institutos que queiram contribuir para a expansão da pesquisa na área de ensino e para processos de formação de professores, é muito bem-vindo. Muito bem-vindo. O que não pode é fazer como políticas desastradas, eu concordo com o professor Ricardo, quando a CAPES, por exemplo, favorece exclusivamente fomento em termos de bolsa para programas nacionais, com isso praticamente ela encerra uma história e uma preciosidade de produção que nós tínhamos nos mestrados profissionais e também nos mestrados acadêmicos, nos profissionais locais e nos mestrados acadêmicos que também geravam formação de professores. Então o equívoco da CAPES é achar que professores da educação básica só fazem pesquisa e formação em serviço em profissionais nacionais. Então vamos favorecer, vamos dar fomento aos profissionais nacionais. Como eu comentei já aqui, professores da educação básica fazem pesquisa e formação, pesquisa em nível de pós-graduação e formação em serviço nas diversas modalidades de pós-graduação que nós temos. inclusive em pós-graduações específicas que nem aparecem na área de educação e na área de ensino. A formação de professores como eu comentei para mim é um processo em parceria seja na perspectiva multidisciplinar que seria mais uma reunião de esforço e menos um trabalho integrado e compartilhado ou mais na perspectiva da parceria e da interdisciplinaridade que seria o desejável. A mesma coisa com respeito às colaborações entre as sociedades ou associações científicas de ensino e de educação. Polêmicas que nós vivemos nos últimos anos com a criação dos mestrados nacionais ou mesmo que nós vivemos em 99 e 2000 com a criação da área de ensino de ciências e matemática onde boa parte dos pesquisadores atuavam na área de educação e passaram a atuar ou exclusivamente na área de ensino de ciências e matemáticas a antiga área 46 ou continuaram atuando nas duas áreas na área de educação e na área 46 essas polêmicas não vem agregar achar que o mestrado tem que ficar sediado em que área pode estar na SBF pode estar na SBQ pode estar vinculado a ANPED pode estar na SBEMB pode estar na SBEM pode estar no IMPA a discussão não se coloca onde ele tem que estar sediado a discussão tem que se pensar qual é a matriz curricular desse curso está privilegiando conteúdos específicos está privilegiando conteúdos pedagógicos está privilegiando a discussão a inter-relação entre esses diferentes conteúdos conteúdo específico conteúdo pedagógico conteúdo pedagógico conhecimento pedagógico do conteúdo específico na visão de muitos pesquisadores como Schumann por exemplo eu acho que nós temos que fazer esse tipo de discussão por isso que eu fiz uma defesa muito forte quando foi criado o mestrado nacional profissional ensino de física porque eu via seja na sua matriz curricular uma matriz que não é exclusiva de conteúdos específicos de física uma matriz que tanto quanto enquanto disciplinas obrigatórias ou disciplinas eletivas ela permite três modelos ao meu ver de disciplinas disciplinas de conteúdo específico disciplinas de teorias pedagógicas e disciplinas híbridas que tentam fazer a articulação entre o conteúdo específico atual com o conhecimento pedagógico ou histórico sociológico da ciência e também via no grupo gestor dessa proposta representantes renomados na área de pesquisa em educação em ciências e não e não apenas pesquisadores renomados nas suas áreas específicas hoje na SBF a comissão de pós-graduação as discussões que se fazem em torno do mestrado nacional de ensino de física elas são sempre compartilhadas entre pesquisadores específicos do campo da física e pesquisadores do campo da educação e do ensino de ciências ou ensino de física por fim já encerrando só para vocês verem que mesmo que esses mestrados venham vertiginosamente ampliar a formação de professores em serviço e a produção de processos e produtos educacionais a gente ainda vai estar muito aquém das necessidades 81% dos professores de física do ensino médio público não tem formação específica 51 mil professores de física aqui faltou uma palavra faltam 51 mil professores de física no ensino médio dados de 2013 faltam 170 mil professores de matemática física e química um dado de 2014 Maurício queria comentar algo? pode ter algum engano nesses dados licenciados 81% não é licenciado 81% não tem formação específica não aqui são que faltam mesmo 51 mil como esse 170 mil entre matemática física e química só que é um dado de 2014 as bases de dados eu não consegui não tive condições mas em 2014 desses de física uma grande parte de 50 mil são esses depois matemática e química e eu também não peguei para outras áreas porque eu não consegui fazer esse levantamento mas é que faltam mesmo são cargos que são substituídos por outros professores ah sem dúvida entendo você tudo bem quer dizer entendi esses estão aqui também certo são esses mesmos aqui dá um valor percentual aqui dá um valor absoluto então os nossos 400 500 do mestrado profissional os nossos 2000 do profimate vão ficar ainda assim muito aquém da necessidade que se tem de formação de professores com complementação a outra coisa que nós não podemos nos esquecer é o nível de remuneração ainda muito baixo dos professores que não atrai ninguém para a permanência na carreira quanto mais para se envolver com processos de formação que não tem uma bolsa adicional por dois anos e sobretudo se eles retornarem após os mestrados profissionais locais ou nacionais para suas escolas com aqueles produtos muito bem acabados muito bem elaborados muito bem defendidos eles não vão ter as condições de trabalho para sustentar a aplicação daquele material por mais do que dois anos três anos enquanto eles ainda estão com o rescaldo daquela animação oriunda de ter feito um mestrado profissional serão chamados de mestres o que amplia muita dignidade desses professores mas a dignidade tem que ser reconhecida também em termos das condições profissionais e de trabalho se não todo esse esforço que a própria CAPES está fazendo todo esse fomento de recursos que está aportando não vai servir para mudar a realidade da nossa escola quer dizer são outros elementos que tem que ser feitos de maneira complementar a esse eu diria assim a universidade está fazendo um pouco da sua parte não é suficiente mas estamos fazendo estamos tentando ampliar os programas de formação de professores agora principalmente as redes municipais e estaduais públicas também tem que fazer a sua parte senão nós não conseguimos modificar a educação básica obrigado desculpa ter passado um pouco do tempo que a gente tem que fazer não é rápida em que os próximos dias